Ora cá, com Ailton Medeiros. A decisão do presidente da Câmara, Wilson Damasceno, do vereador José Luiz Queiroz, de registrar em boletim de ocorrência e pedir em abertura de inquérito policial para apurar o termo dois canalhas, divulgado nas redes sociais, atribuído isto ao secretário Levi Gomes, não traz preocupação ao secretário. Nós conversamos com ele, que deu a seguinte resposta. Não tenho preocupação nenhuma, que façam quanto, é um direito deles, o juiz esperniano é um direito deles, que façam vários, todas as vezes que se sentirem prejudicados, que façam. Não tenho preocupação nenhuma com os dois. Levi Gomes disse que pedirá a investigação da Polícia Federal para descobrir quem é que está fazendo esse tipo de jogo. Ele garantiu que o termo dois canalhas não foi dirigido aos vereadores. Em nenhum momento eu me dirigi a essas duas pessoas. E quem sugestionou isso aí, quem fez isso aí, encaminhou para eles e eles compraram a ideia. Já conversei com meus advogados, nós já estamos, vai ser pedido para a Polícia Federal que faça uma investigação, ver quem é, quem foi essa pessoa que fez esse tipo de sugestão. E estava fora do contexto? Fora do contexto, totalmente fora do contexto. Não me dirigiria a eles através de WhatsApp, em momento algum. Se tivesse que dizer, eu dirigiria pessoalmente, nada desse tipo de coisa. Então, isso foi conversa paralela, nós fizemos dentro do nosso grupo, nosso grupo de amigos. E alguém, alguém que sugestionou, uma pessoa mal intencionada, que nós vamos descobrir e que vai ser responsável. Esta sim vai ser responsabilizada por induzir pessoas ao erro. O secretário também não deixou barato, contra-atacou, mas não deu nomes. Veja. E algumas dessas pessoas deveriam ter um cuidado, porque tem um telhado de vidro. São pessoas que não trabalham, são alguns marajás que recebem salários do governo, dinheiro do imposto nosso. Pessoas que estão aí a cada dois anos, se você for contar, trabalhou quatro meses. Cada eleição é seis meses, é mais licença-prêmio. E aí fica, em cada dois anos, fica quinze meses sem trabalhar. E estou falando de salário baixão, falando de 40 mil reais, que nós bancamos, que é dinheiro da população, dinheiro do povo. E esse mesmo, essas mesmas pessoas, continuam com fisiologismo, com demagogia, com populismo, que são coisas que totalmente contrárias a quem quer trabalhar, a quem quer produzir. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.